Muito bem senhoras e senhores, sem mais delongas, aqui é Selva, aqui é Jungle Fight, edição de número 111, diretamente da cidade de São Paulo, edição especial 19 anos. Vamos começar a primeira luta da noite, lembrando que fora o cinturão, todas as lutas serão previsão de 3 rounds de 5 minutos, a luta agora é MMA feminino, categoria peso palha, até 52 quilos. Convidamos a atleta do corner amarelo a comparecer à Arena Jungle, Laura Vasconcelos. Eu estou vindo. Revira Black Team, e ela vem de Diadema, São Paulo. Vamos aguardar aí uma grande luta. E a sua adversária do corner verde. E a sua adversária do corner amarelo a comparecer à Arena Jungle, Laura Vasconcelos. E a sua adversária do corner amarelo a comparecer ao Cinturão. E a sua adversária do corner amarelo a comparecer ao Cinturão. E a sua adversária do corner amarelo a comparecer ao Cinturão. E a sua adversária do corner amarelo a comparecer ao Cinturão. E senhores, vamos para a apresentação oficial das atletas, lembrando que essa luta acontece na divisão peso palha até 52 quilos, previsão 3 rounds de 5 minutos, onde eu quero vos apresentar a lutadora do corner amarelo, atleta de 22 anos de idade, 1 metro e 63 de altura, bateu 52 quilos e 400 gramas, é sua estreia no MMA profissional, senhoras e senhores, representando a Academia Revira Black Team e a cidade de Diadema em São Paulo, Laura Vasconcelos Vieira. E a sua adversária do corner verde, atleta de 18 anos de idade, 1 metro e 63 de altura, bateu 51 quilos e 500 gramas, no seu cartel profissional de MMA, duas vitórias e nenhuma derrota. Ela está invicta, senhoras e senhores, representando as Academias Gordim Faite Team, Barra Projetos Nato Víceri e a cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, Larissa Leira. E o árbitro deste combate será Lucas Aires. Vamos, portanto, para a primeira luta deste Jungle Fight 111. A expectativa é gigantesca. Uma grande luta para você, luta de MMA feminino. Vamos conferir o estudo entre Laura Vasconcelos, corner amarelo, detalhes na cor amarelo, as suas luvas, corner verde, Larissa Leila. E já vem com tudo, as duas prometem vir para a trocação franca. Você vem com a minha narração, Guilherme Maga, análise do Felipe Cabocano. E, Guilherme, dá para ver que elas começaram a ir a pôr o vapor já, a trocação, golpes muito bem alinhados das duas atletas, tanto a do corner amarelo quanto a do corner verde. Dá para ver que as duas estão muito bem preparadas na trocação. E dá para ver também que a luta vai ser muito emocionante, porque as meninas entregam tudo aí dentro do octógio. Lembrando também que o Vali Desmaiu, ele foi o primeiro a colocar, a dar oportunidade para as mulheres aí, a introduzir o MMA feminino. Então, realmente aí o Jungle Fight sempre mudando aí, revolucionando o esporte. E já vamos para o chão, a luta já vai para o chão entre a Laura e a Larissa. A Larissa vai tentando ali a finalização, a Larissa vai tentando buscar o pescoço da Laura. A Laura vai tentando sair dessa situação, vai tentando sair de maus bocados. Dá para encaixar uma finalização ali, Cabocão? Ó, Guilherme, é uma posição que não, é tipo uma gravata, né? Aquela gravata de porteiro que a gente fala. Não é um golpe que é muito eficaz, como dá para ver aí, a Laura já vem escapando, passando para a montada direto. Mostrou que tem um jiu-jitsu de qualidade. Está aí montada, está conseguindo trabalhar aí o seu jiu-jitsu. E agora a treta do corner verde deu, a Larissa deu um upa, mas acabou deixando o braço lá, mas está escutando os seus corners lá, o gordinho da Gordinho Fight Team. E é um cara que sabe muito de jiu-jitsu, se ela escutar bem o corner, vai conseguir defender. E vamos esperar aí o que vai acontecer depois dessa posição. Vamos completando dois minutos de luta, vai tentando buscar ali a finalização ainda. A Larissa, ela não tem uma posição muito bem encaixada, a Laura vai tentando sair novamente, vai aplicando joelhadas ali na coxa. É da Larissa, a luta começa muito boa, muito intensa. E você curtindo com a gente aqui no Jungle Fight, uma grande audiência por todo o Brasil. Muito obrigado a você que se liga com a gente através da TV e também na internet. Você que está com a gente na internet, pega o link, manda para todo mundo, espalha para geral. Curta o vídeo, solta o dedo no like aí, o seu like é muito importante. Você que está com a gente na internet, curte o vídeo aí e se inscreva aqui no canal também, porque hoje nós teremos dez lutas de muita qualidade. Aqui já passamos da metade deste primeiro round. Aquele período de ansiedade por serem lutadoras novatas já vai passando e elas vão entrando aí num clima de luta para tentar mostrar mais a sua técnica, a qualidade também agora na trocação. Exatamente, Guilherme. Eu falo pela experiência própria, né, que eu também atuo, luto, estou em atividade. Esses primeiros minutos aí da luta são muito importantes. É o momento que o atleta está forte ainda, está jogando aquele golpe com pressão e pode vir um nocaute. Eles acabaram indo fazer o jogo de solo também. O jogo de solo, quando o atleta cai e faz esse trabalho para levantar, vai para a grade, dá o upa. Quando levanta, a patrocação já levanta um pouco cansado, né, mas as duas atletas aí estão mostrando que estão muito bem preparadas também fisicamente. Apesar de serem atletas com pouca experiência no MMA, elas estão mostrando aí que já tem um grande futuro pela frente, esses dois atletas. Duas jovens atletas se enfrentando. A Laura é atleta paulista, a Larissa é mineira. O MMA feminino brilhando cada vez mais e você curtindo no Jungle Fight este duelo. Vamos para o último minuto do primeiro round. A gente lembra para você que são três rounds aí de cinco minutos ou até durar o estoque, menos na luta principal. Daqui a pouquinho, luta valendo o cinturão. A luta da noite entre Kaique Costa e Bruno Guerra. Luta valendo o cinturão e esse doando pelo cinturão. Nós teremos aí cinco rounds. Galera da Revira Black Team fazendo muito barulho aqui na torcida pela Laura. A torcida da Revira Black Team está em peso aí, gritando para a Laura. E agora as duas estão mostrando aí muita experiência também. Estão dando aquela segurada já passando aqueles primeiros minutos do primeiro round, né, Guilherme? Então elas estão buscando aí como está, encontrar a melhor distância. Agora a Larissa veio para cima, soltando muitos golpes aí. Bons golpes, bem alinhados. Agora há pouco ela jogou golpes que ela estava perdendo um pouco a noção de distância, mas agora ela encontrou a distância dela novamente. Realmente uma luta aí, um primeiro round muito disputado. Vem de primeiro round entre Laura Vasconcelos e Larissa Leila. Está aí as duas no detalhe para você. Nós vamos para o segundo round de luta. E aí grandes momentos para você desse primeiro combate que você curte ao vivo com a gente. Espalha para todo mundo. Fala que está rolando o Jungle Fight ao vivo na noite deste domingão. Lembrando também que você pode interagir conosco através do Instagram. Instagram do Jungle Fight, o Jungle FC Oficial, arroba Jungle FC Oficial. Felipe Cabocão também está lá no Instagram. Você pode seguir, pode marcar o nosso Felipe Cabocão também nos seus stories, beleza? Arroba Felipe Cabocão UFC, arroba Felipe Cabocão UFC. E eu sou o arroba Guilherme Maia Zero, tá bom? Estou com você na narração. Siga lá, faça seus stories, marca a gente também. Arroba Guilherme Maia Zero, lá no Instagram. Interaja conosco. Quem levou o primeiro round, Cabocão? O primeiro round foi muito parelho. A catacorda é amarelo. Eu acredito que conectou os melhores golpes. Conseguiu colocar para baixo. Por mais que ela tenha passado pouco tempo controlando. Eu acredito que isso foi o suficiente. Foi uma vantagem para ela levar o primeiro round por 10 a 9. 10 a 9 no primeiro round. A opinião do Felipe Cabocão para Laura Vasconcelos. O segundo round de luta rolando para você. Solta o chute ali a Larissa. Canta encontrar a distância ali. Laura solta o jab. Soltou o chute ali. Esse chute é o Daniel San. É o chute que o Daniel San soltou na final do campeonato. Viu Cabocão? Olha só o cruzadão ali. É o da Larissa. Larissa vai conseguir no fone que está bom os golpes também. É, deu para ver que a Larissa agora nesse primeiro minuto do segundo round. Conseguiu encontrar melhor a sua distância. Ela tem bons chutes. Ela vê que a perna dela é solta. Ela tem também uns golpes de boxe muito bem alinhados. Nem parece que ela tem somente duas lutas de MMA profissional. Realmente mostrou grande experiência aí. e agora a Laura que estava recebendo os golpes em cima foi inteligente e conseguiu botar para baixo a Larissa que está tentando aí aquela gravata de porteiro. Agora tentou uma guilhotina. Mas a Laura mostrando aí muita qualidade para uma exterrante. A Larissa por cima ali numa boa posição. Soltou ali já um soco na costela ali da Laura. Vai trabalhando no ground and pound. A Laura vai tentando se levantar, sair desta posição. As duas na luta ali de chão. Para você que nos acompanha ao vivo aqui no Jungle Fight. Vem para cima a Laura. A Laura por cima ali, por baixo. A Larissa, a Laura vai golpeando, vai batendo. Tem essa questão do chão, né, o cabocão. Que a Laura teve a oportunidade de ficar por cima ali do chão no primeiro round. E agora também tem esse trabalho de chão no segundo. Mas a Larissa vai tentando pegar o braço dela. Vai buscando na finalização. As duas lutadoras mostrando também poder de chão. Neste duelo ao vivo. Outra moça de São Paulo. O chão do fátio 111. Já começa com tudo. Vamos ver. A possibilidade aí de finalização está bem encaixada ali. A Larissa, a Laura vai tentando sair dali. Cabocão conseguiu. E vai trabalhar no ground and pound agora. A luta é emocionante. Que luta para você. Abrindo esse Jungle Fight 111. Vem para cima a Laura. A Larissa é perigosa. A qualquer momento pode tentar pegar o braço ali. Pode tentar pegar uma finalização. Que luta é essa, meus amigos. Vamos entrando nos dois minutos. Torce mais o terceiro segundo round. Sensacional o jiu-jitsu da Larissa. Ela foi como quem não queria nada. Escalou um triângulo lá. Agora está indo para um pé. Mas a Laura também mostrando que defendeu bem. Que tem coração. Conseguiu defender o triângulo lá. Ficou um pouquinho no sufoco. Com certeza deu aquela assustada nela. Mas ela... Realmente as meninas, as mulheres são muito guerreiras. É muito difícil de vê-las dar os três tapinhas ou pedir para parar. Então pode esperar aí uma luta muito disputada. E as duas vão buscando ali uma chave agora. A chave de tornozelo. Olha só, hein? Olha só. As duas são muito perigosas. No chão também. Vamos ver se a luta vai voltar agora para a posição de trocação. Se elas vão buscar a posição de trocação. Olha, já se levantou ali a Laura. Mas a gente vê que a Larissa insiste em ficar no chão. Mesmo estando caída. E vem para cima. Golpeando a Laura. A Larissa confia no seu jiu-jitsu. Vai buscando ali uma finalização. Vamos entrando no último minuto. Dentro do segundo round. Que luta, meus amigos. Que show. Vão dando Laura Vasconcelos e Larissa Leila. Que show delas. Eu vi que ela está indo para um leg lock agora. A Laura deixou a perna lá. Elas já chegaram naquela posição daquela 50-50. Aqueles 50-50 que fica naquela meia guarda. Mas as duas conseguiram rodar e defender. A Larissa insiste aí nesse leg lock. Mas não está encaixado. Ela tem que encaixar o joelho dela lá. O quadril dela no joelho. Mas ela ainda não conseguiu encaixar perfeitamente. A Laura precisa girar para poder defender essa posição. Mas eu acredito que até então não está encaixada. E a Laura vai conseguir ficar por cima aí controlando. Últimos segundos do segundo round. A Laura vem para cima. Vem golpeando. A Larissa se defende. Mostrou ser perigosa no jiu-jitsu. A Larissa vai esperando ali uma oportunidade de buscar a finalização. Vai terminar o segundo round. Esse terceiro round promete ser sensacional, hein? Fim de segundo round. E a galera aplaude de pé. Essa é a grande apresentação de Laura Vasconcelos e Larissa Lênla. Vamos para o terceiro e último round. O segundo, quem levou? O Felipe Cabocão. O segundo round não foi tão parelho quanto o primeiro. Eu vi uma vantagem, uma ligeira vantagem, aí para a treta do corner amarelo. A Laura Vasconcelos conseguiu controlar, botou para baixo. Conseguiu trabalhar um excelente ground and pound lá, batendo por cima. A Larissa mostrou que também tem um jiu-jitsu de qualidade, tem muita flexibilidade. Conseguiu sair em posições lá que são inesperadas. Mas vamos ver aí esse terceiro round. A Larissa vai ter que ir por tudo ou nada, porque ela perdeu o primeiro e o segundo round. E agora ela tem a oportunidade aí de nocautear e finalizar no terceiro round, se quiser levar essa luta aí, porque por pontos não dá mais. Vamos para o terceiro round. Então o Cabocão apontando aí a Laura Vasconcelos vencendo os dois primeiros rounds. Primeiros rounds, na opinião aí do Felipe Cabocão. A gente lembra que são três juízes laterais que avaliam aí a pontuação, caso o tempo termine aí nos três rounds sem termos aí uma vencedora. A decisão vai para as mãos dos juízes. É uma luta que vai para o terceiro round, está valendo o terceiro round. Mas tinha muita emoção, né? Das duas buscando a luta o tempo todo. Muita emoção e vale ressaltar aí também, parabenizar toda a equipe da Laura, porque ela é uma estreante no MMA. Mais uma vez aí o Valide Maio dando oportunidade para os atletas iniciarem a carreira. Então ela é uma estreante, mas está mostrando aí muita técnica, mostrando muita experiência no combate. E realmente é um nome aí que a gente já deve ficar de olho. Estreou hoje e a gente já deve ficar de olho, porque ela mostrou que tem muita técnica. E parabéns a toda a equipe aí da Revira Black Team pelo trabalho. As duas ali na posição de trocação. A Larissa confia muito no seu jiu-jitsu, hein? Vamos ver se a luta vai para o chão de novo, se a Larissa aposta tudo em uma finalização. Elas vão na trocação ali. A Laura parece estar controlando um pouquinho mais a luta, devido à superioridade que apontou o Felipe Cabotão nos dois primeiros rounds. Mas no jungle fight todo mundo busca toda hora sempre um nocaute ou uma finalização. Fica com as costas na grade nesse momento. A Larissa, a Laura vai botando pressão por ali. Também, né? Vale destacar também a Larissa, que está fazendo um excelente trabalho, está entregando uma luta aí incrível, muito disputada. Está indo até o final, está buscando a luta também. Muito bem preparada. Parabéns aí a toda a equipe do Gordinho Fast Team também pela preparação da Larissa. São duas atletas que a gente deve ficar de olho, porque elas têm tudo para despontar aí no cenário não só nacional, mas também mundial. Gordinho Fast Team, revira Black Team aí as equipes. Outras aí da Laura Vasconcelos, da Larissa Leila, que vão fazendo um grande trabalho. Vamos chegando à metade deste terceiro round para você que nos acompanha ao vivo. Aqui no Jungle Fight, daqui a pouquinho tem André Luiz contra Marcelo Medeiros. Tem Jamilson Cisterna contra Atila Camargo. Tem Kibbe de Gordon contra Cauê Vaz. Alexandre Kangati contra Edson Juba. Vanderlei Solglo contra Douglas de Oliveira. Também Stephanie Luciano contra Aline Oliveira. Wagner Gonçalves contra Juliano Tamassino. E Alazen para trocação franca. Tem também o Komen Event, a coluta principal. Carlos Augusto contra Marcelei Dorem. E a luta que vai valer cinturão. O duelo entre Kaique Costa e Bruno Guerra. Vamos entrando aí nos dois minutos finais de luta. Entre Laura Vasconcelos e Larissa Leila. Você comigo, Guilherme Maia, na narração. Os comentários do Felipe Cabocão. Isso, meus amigos, isso é Jungle Fight ao vivo. Do ginásio Pelezão no alto da Lapenção Paulo. É, o momento agora da Larissa ir por tudo ou nada. É, porque ela tem que buscar o nocaute ou a finalização. Ela não tem mais nada a perder aí. Tem que buscar, tem que ir pra cima. Porque se ela não conseguir o nocaute ou uma finalização, por pontos não vai dar pra levar essa luta aí. Não vai dar pra levar essa luta, Guilherme. Tem que vir por um tudo ou nada, Larissa, na opinião do Felipe Cabocão. A Laura quer buscar aí, quem sabe o nocaute ou uma finalização. Você estrear no MMA profissional com o nocaute ou uma finalização é uma maravilha. É bom demais. Estrear vencendo, importante. Já começar com um cartão positivo. Estrear vencendo e vencer ainda no maior evento da América Latina, o Jungle Fight, que é essa oportunidade aí que o nosso presidente, Valide Maio, dá por muito tempo, há 19 anos, Guilherme, 19 anos, dando oportunidade pros atletas aqui no Brasil. É, mas essa ideia foi do Jorge Ato. Essa ideia de botar estreante realmente veio dele, do prefeito Ricardo Nunes, que realmente falaram, Valide, vamos massificar o esporte, dá oportunidade, isso é muito importante. É o nosso presidente, Valide Ismail, aqui com a gente. E Valide, que lutasse, hein? Que lutasse já pra gente abrir esse Jungle Fight 111. Últimos segundos de luta entre Laura Vasconcelos e Larissa Leila. Vai terminar a luta. Menos de 10 segundos, vem pra cima, Laura. Vem buscando o nocaute, vem buscando o nocaute. Finalzinho de luta, vai treinando o duelo, é fim de luta. E a galera aplaude de pé, uma lutassa entre Laura Vasconcelos e Larissa Leila pra começar com tudo, Jungle Fight 111. E a vitória deve ficar com a Laura. A Larissa foi salva pelo gol. E se tem um pouquinho mais de tempo, ela ia buscar o nocaute Felipe Caboclo. É, Guilherme, deu pra ver aí que a gente deve ficar de olho na Laura Vasconcelos. Uma menina aí que mostrou que tem muito potencial pra uma estreante. Conseguiu impor sua estratégia, foi inteligente. Quando começou a tomar os golpes, ela buscou o luta de chão, botou pra baixo, mostrou que é completa. É, realmente, como atleta, né, dá pra ver que ela tem um grande potencial. E máximo respeito aí, toda a equipe dela, todo mundo que fez um trabalho. Mas também, máximo respeito a essa aí que tá com a mão levantada, a Larissa, porque ela entregou uma excelente luta, né, deu tudo lá dentro. E parabéns às duas atletas aí. E que começo de Jungle Fight, hein, Guilherme? E nós vamos com o anúncio oficial da vencedora. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 30 a 27, 30 a 27 e 29 a 28. Sendo assim, vitória por decisão unânime de... Laura Vasconcelos Vieira!